Olha, a Assembleia Legislativa da Paraíba promoveu hoje uma audiência pública para debater a proibição da queima, soltura e comercialização de fogos de artifício com efeitos sonoros. Representantes dos direitos das pessoas com espectro autista e da causa animal participaram da audiência. O tema divide opiniões. Um debate mais amplo sobre a proibição dos fogos de artifício em defesa dos seres humanos e animais mais sensíveis ao barulho. A gente pediu para que tivesse uma audiência pública, para a gente escutar todos os lados. A gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, precisamos escutar os dois lados para que cada deputado possa decidir aí o seu voto. Muito difícil para os autistas, né? Os fogos, o barulho, eles têm muita sensibilidade e isso prejudica muito a vida social deles. O projeto de lei que entrou em pauta aqui no plenário na semana passada é de autoria dos deputados professor Francisco e doutora Paula. Nesta manhã, convidados, especialistas e parlamentares debateram a temática. Quando o projeto de lei for aprovado, seis meses depois, é que ele passa a ser exigível. Portanto, bem depois do São João. Na Paraíba, cerca de 7 mil famílias sobrevivem direto e indiretamente da pirotecnia. O que a gente está aqui tentando chamar a atenção é para que a legislação que venha a entrar em vigor traga embasamento técnico, como por exemplo, não defenda a mentira de fogos silenciosos, que não existe fogos silenciosos, não existe fogos sem estampido. Os parâmetros estabelecidos na audiência devem servir como fundamento para a votação da medida. A gente também precisa escutar esse lado, dessa parte dessas pessoas que trabalham com fogos de artifício.